Oi, pessoal, eu sou a Thalita Carvalho, do Mais Cor, Por Favor, e tô aqui com a Carol Pinheiro. Tô muito feliz. Participando do projeto Mais Praça, Por Favor, idealizado pelo Zap, e hoje a gente tá fazendo uma praça pros cachorros brincarem, um parcão. Se você aí não assistiu ainda, o card vai aparecer aqui em cima do vídeo, é só clicar e conferir o antes e depois dessa praça, que ficou linda! E aqui a gente vai aprender agora a fazer um comedouro, reaproveitando, olha, um caixote de madeira. Vai ficar lindo isso! E já aproveita pra se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seu comentário, todas essas coisas, a gente ama, tá? E além desse caixote de madeira, olha, Carol, a gente vai usar a furadeira. Eu sei que ela intimida um pouco. Intimida. Mas depois vocês vão virar melhores amigas. Serra copo, que é essa pecinha amarela aqui. Uma trena, o lápis pra você marcar as distâncias, uma cola instantânea, lixa, e depois a gente vai tratar essa madeira usando um verniz. Porque aqui vai ficar sob a chuva, sol, né? Bora começar a questão ansiosa. Isso daqui é uma coisa muito, muito, muito legal de aprender pra ter em casa, né, Thalita? Exatamente. É tão importante, né, manter a comida dos bichos num nível fora do chão, fica com a comida longe de formiga, de outros bichinhos. E sem contar que dependendo da altura dele, é ainda melhor. O cookie, o meu cachorro, quando ele leva assim, fica na altura dele, ele come bem mais feliz. Quem é esse? Não sei, mas estou temendo o que você vai dizer. Ele vai colocar aqui, né? Isso, exatamente. O nome dessa peça aqui é serra copo. Ela faz o furo, olha, no diâmetro dessa peça. Então, olha, a gente vai fazer dois furinhos aqui pra encaixar o nosso potinho. Como isso é uma caixa, a gente não tem nenhuma estrutura segurando esse meio. Se a gente fizer um furo aqui, a gente vai afundar essa parte. Então, eu pedi pra cortar, olha, uma plaquinha de madeira que é da largura do nosso caixote. Que vai sustentar na hora de furar. E aí a gente vai medir pra gente achar o meio exato. Peraí, vamos ver quanto ela tem. 40 centímetros, a gente tem que... Thalita, você colocou no meio sem querer. É um certo olhômetro, né? É isso, então você pode passar a cola. Vamos só marcar aqui com o left pra quando a gente tirar, ó. Pode tirar e você pode passar a cola aqui. É toda a minha habilidade. Tá ficando bom? Tá ficando bom. Elogia, elogia. Tá direitinho. Ai, que bom. Muito bem. Ai, não consigo. Socorro, me ajuda. Tá. Tá torta. Pronto. Não, foi bem, foi bem. Pronto. Já temos aqui, olha, o reforço no nosso meio pra gente poder furar. Então a gente vai virar de cabeça pra baixo. Até agora eu tô achando muito fácil. Tranquilo, né? Tranquilo. Então agora a gente vai acoplar a serrafa... Mas pode por você que não vai fazer isso, não. Ai, que medo. Minha mãe já ia falar, não faz isso com a furadeira na tomada. Olha, vamos marcar aqui 10 centímetros, ó. Pode fazer um... Porque ela tem 40, afinal de contas. Exatamente. Tá. Aê. Boa. Vou fazer uma e aí a gente vê se você faz a outra ou se você me apoia. Eu prefiro te apoiar, tá? Ali, então eu tô aqui pra te dar o maior apoio, mas não vou furar esse negócio. Você vai segurar aqui com muita firmeza. Quando a broca entrar em contato com a madeira, tudo suave. Tá. Agora quando essa amiguinha amarela aqui entrar... Faz força. Ela vai fazer essa caixa girar. Eu vou botar aqui a broca. Vai girar, tá? Tá. Ó, eu vou bem devagar. Calma. O quê? Óculos. Tá aqui, ó. Quase tô esquecendo. É, só tem um. Pode usar esse, deixa eu ver. Esse é belíssimo. Fiquei bem figata? Olha o look do dia. Eu uso o meu mesmo. Gente, acho que o povo nunca me viu de óculos, mas tudo bem. Deixa eu ver. Eu te empresto. Ai, eu amei, tá gata. Uou! Furou! Tô emocionada. Imagina os vizinhos. Ai, gente, sério. Gente, tá tendo festa. Não, não, só furou um negocinho mesmo na madeira. Facinho, facinho. Facinho, mas tem que ter uma certa experiência. É. Tem que ter um amigo segurando. Não dá pra fazer sozinha, eu acho. Tem que ter alguém ajudando. É, vamos fazer o outro? Agora não vai mais dar tranco. O tranco já foi. Tá. Uuuh! A gente arrasou. Gente, eu fico muito feliz. Sério, porque tá dando certo, entendeu? Tchau, furadeira. Até uma próxima vida. Agora, a gente vai usar essa lixa pra fazer esse acabamento aqui das farpas que ficaram. Vamos virar pra ver. Agora que a gente já acabou de lixar, vamos limpar a bancada? Aí a gente usa uma ferramenta que é assim, ó. Olha, ficou muito limpo. Essa parte é muito importante que a gente seja bem criteriosa. se não tem mais nenhuma farpa, nenhuma poeirinha, porque o verniz vai grudar tudo. rolinho, que já é amigo dela, ela já tá tranquila. Já, já. Se você não sabe do que a gente tá falando, eu já fiz pintura, entendeu? Aqui no card vai aparecer, é só clicar e ver toda a transformação que rolou nessa praça que tá aqui atrás da gente. Aqui, olha, é só um gostinho. Fichinha, fichinha. Eu já sabia que você levava jeito. Quem faz um delineado daquele, gente, faz um caixote invernizado. Tá ótimo. Tá lindo, tá lindo. Ó, todo invernizado, tem que esperar secar mais, porque tá um pouquinho molhado. Uhum. Mas, uuuh! Faça as ondas. Vamos testar isso, eu vou trazer o cookie. Vamos! Olha quem chegou. Olha, ele olhou e fez assim, ó. Carol, não foi fácil? Muito fácil. E não fica decorativo? Dois potinhos no chão, nunca mais. Ó, tô aqui com a comidinha, vamos ver o que acontece, hein? Aprovada, olha lá, controle cookie de qualidade. Acho que funcionou. O cookie tá aqui inaugurando o nosso comedouro, mas esse aqui, olha, vai aqui pra trás, pra nossa praça dos cachorros. Ah, que legal. Tchau. Pro nosso projeto Mais Praça, por favor, idealizado pelo Zap. Vai fazer sucesso esse comedouro lá. Vai fazer sucesso. Vai. E você aí na sua casa, olha essa ideia pra você fazer pro seu cachorrinho, pro seu gatinho. Não esquece de comentar, compartilhar o vídeo, dar like, se inscrever aqui no canal e é isso. Adorei, obrigada. De nada, mãe. De nada, cookie. Beijo!